A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Cidade Alta. Nós começamos uma série de reportagens para falar com os presidentes dos bairros. E agora vamos falar com o presidente da UMAM, que é responsável de todos os bairros. Há quatro anos atrás, quando eu assumi a presidência da UMAM, na verdade eu recebi o convite dos presidentes de associações para que assumisse a UMAM. Eu assumi a UMAM e a gente encontrou algumas dificuldades. Fizemos uma reunião inicial para me pontuar quais as dificuldades que cada associação tinha naquele momento para saber qual é, traçar um plano de trabalho para a UMAM para esses quatro anos que eu ficaria à frente da UMAM. Uma das solicitações dos próprios presidentes de associações foi apoio na regularização das associações, porque, na verdade, as nossas associações de Rolini Moura se encontravam naquele momento fragilizadas. Muitas associações com o presidente há 10 anos, há 12 anos, 8 anos à frente da associação, sem fazer uma eleição, com uma diretoria que não estava regularizada. Então, o primeiro trabalho da UMAM foi esse, foi realmente resgatar as associações, porque se, na verdade, hoje a UMAM, ela representa as associações, se eu não tiver as associações regularizadas, eu não estou representando ninguém. Então, a gente identificou que, naquela época, nós tínhamos duas associações regularizadas dentro de Rolini Moura, que era, inclusive, uma era essa, a Associação de Moradores do bairro Cidade Alta, e a Associação do bairro Centenário, da dona Marlene Lira, eram as únicas duas associações que nós tínhamos regularizadas. Fazendo-se esse trabalho, ainda tem algumas associações que ainda não estamos nesse trabalho da parte legal para regularizar, porque o que acontece? As associações estavam tanto tempos esquecidas, tanto tempo, que algumas até perderam o seu CNPJ junto à Receita Federal. Tiveram o CNPJ cancelado, o CNPJ ficou inativo, e temos duas associações hoje que ficou inativo o CNPJ, e nós estamos fazendo um trabalho, montando uma comissão, para poder resgatar esse CNPJ da associação e para poder ativar, que é a Associação do Bairro Olímpico e a Associação do Bairro Planalto. Criamos, através da UMAN, a Associação dos Artesões de Rolini Moura, a ARA. A ARA foi um trabalho muito grande que a UMAN fez, unindo os artesões de Rolini Moura, não existia a Associação ARA. A gente conseguiu formar esse grupo forte. Também fundamos, aqui dentro de Rolini Moura, a Associação dos Idosos de Rolini Moura. A gente não tinha a Associação dos Idosos, nós tínhamos lá o CCI, que é o Centro de Convivência dos Idosos, onde os idosos se encontram, brincam, jogam um dominózinho, dançam, mas não existia uma associação fundada com o CNPJ, documentada, para poder apoiar os idosos, captar recursos, fazer algum trabalho, unir realmente eles de uma forma social. Estamos trabalhando num projeto agora, em parceria com a UMAN, com a Associação dos Ferrantes, onde nós estamos tentando conseguir recurso para eles, para que eles vão comprar um banheiro móvel para estar acompanhando as feiras. É uma necessidade que hoje existe para os feirantes e para a comunidade também que frequenta a feira. Então, esses são alguns trabalhos que a UMAN vem fazendo, vem desenvolvendo. Fomos convidados agora há poucos dias para montar a primeira associação de clubes esportivos de Rolini Moura. Já estamos num grupo com 22 clubes de futebol das linhas aqui de Rolini Moura, e a gente vai fundar a primeira associação esportiva de Rolini Moura. Quando está prevista a eleição da UMAN? A UMAN, as eleições dela são regidas de quatro em quatro anos. Esse ano, até o final do ano, agora faz quatro anos do meu mandato. Então, aqueles presidentes que têm interesse em ser presidente da UMAN, que têm interesse em participar desse trabalho social, que têm algum projeto importante, já podem ir se preparando. É certo que a UMAN tem algumas regras, que o Estatuto da UMAN é bem rígido nessa parte de eleições. Hoje, para você ter uma noção, não é qualquer membro da comunidade hoje que pode ser presidente da UMAN. O Estatuto da UMAN, hoje, ela fala que a pessoa, para assumir a UMAN, ela tem que ter uma experiência na área de associativismo, ela tem que conhecer uma associação. Então, é como se fosse uma escada. Quem pode participar das eleições da UMAN hoje? Presidente, vice-presidente de associações, que estão hoje à frente das associações de Orine Moura, ou presidente e vice-presidente de associações que já foram presidente de associações no interior, que podem comprovar isso com uma ata registrada em cartório, que já tem essa experiência. Para quê, Cleito? Para que não apareça um oportunista e venha lá com interesse político, entre à frente da UMAN para usar interesse próprio. Então, uma das exigências que tem no Estatuto hoje é que a pessoa tenha experiência na área de associativismo. Hoje, você, para entrar na UMAN, para você se candidatar a um dos três presidentes, que a UMAN é diferenciada, a associação tem presidente e vice-presidente, a UMAN não, ela tem primeiro, segundo e terceiro presidente, são três presidentes que coordenam a UMAN. Então, mas esses três presidentes, eles têm que ter já passado com a experiência aqui, sendo presidente de uma associação de moradores, sendo presidente de uma associação de bairro, ou de alguma outra associação, para ele poder se candidatar a presidente da UMAN. Mas agora, eu tenho que dar uma olhadinha, se eu não me engano, é outubro ou novembro agora, a gente já lança o edital da UMAN para as eleições da UMAN, e vamos ter eleição esse ano aí, e tomara que a UMAN siga nesse caminho que a gente colocou.